Oiê, tudo bem? Bom, antes da gente começar esse vídeo, eu quero te convidar a assistir ele até o final, porque no final do vídeo eu dei várias dicas sobre quais temas você precisa saber numa emergência obstétrica. Também quero te convidar a curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal e me deixar um comentário se você gostar do conteúdo que eu posto por aqui. Então agora, vamos para o vídeo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu tava gostando muito disso, eu já achava muito bom, eu já gostava de pedalar antes, enfim, curto. Aí, meus pais. E daí, Janir, esse menenzão aqui, ó. E aí, agora eu acordei para limpar, ó. Então, é isso hoje. O que acontece? Essa semana seria semana de recesso. Mas, né, com a quarentena, todo mundo acabou perdendo algum estágio, alguma coisa assim. Então, eu vou fazer dois dias na emergência obstétrica, para repor, assim, tipo, para não ficar sem esse estágio. Então, hoje eu tô dessa atividade de emergência. E amanhã também. Mas, para ficar de boa, eu já resolvi fazer meu treino de manhã. Chegando em casa, finalmente. Gente, gente, tô morta. Toda torta já. Doze aninhas de atendimento foram pelo menos setenta, setenta consultas. Sabe o que é isso? Setenta consultas. Gente, é muita coisa. Julinha está solta. Ai, gente, jantei, batata doce, ovos mexidos e um iogurte de sobremesa. Inclusive, estava top. Eu estou mortinha da Silva. Precisava muito botar meus pezinhos para cima. Aí, deitei aqui na cama agora. Eu tenho algumas coisas para resolver da minha marca. Algumas coisas de estoque. Quem não sabe, eu tenho uma marca de roupas de academia. Inclusive, dei uma olhadinha lá. Tem algumas peças com descontinho bem legal. Vou deixar para vocês aqui. Tem também na descrição. Sempre deixo na descrição. E... Não sei. Vou ver se tem mais alguma coisa que eu precise fazer. E vou descansar, porque estou acabada. E assim, minha mãe essa semana me proibiu de me preocupar com estudos e tudo mais. Porque, em teoria, essa era para ser minha semana de férias. E eu estou ainda indo para o estágio, né? Então, eu vou realmente tirar até segunda-feira para descansar. Para resolver tudo o que eu preciso resolver. Deixar as coisas prontas para o início do próximo semestre. Porque a partir de segunda, eu oficialmente estou no décimo segundo semestre da faculdade. Oficialmente o último semestre da faculdade. Então, vai acontecer muita coisa. Eu vou ter muita coisa para resolver. Então, tudo que eu puder resolver agora, eu vou tentar fazer. E descansar também. Porque vai ser bem puxado. Vai ser uma rotina mais doida, mais corrida. Então, é isso aí. Vamos descansar. Que também é importante. Eu estou super dolorida no meu corpo do treino de ontem. E eu ainda estou me adaptando. Porque, quem não sabe, eu também machuquei meu ombro nas últimas semanas. Então, eu acabo sentindo muito mais dor. E descansar ajuda bastante na recuperação muscular, né? Tipo, o sono reparador e tal. Então, eu quero agora ir desacelerando. Fazendo as coisas devagarinho. Para quando eu chegar a hora de dormir, realmente dormir tranquila. E... É isso. Bem. Ah! Amanhã eu comento, tá? Sobre... Sobre as coisas da emergência obstétrica. Dou dicas. Vou falar sobre... Dou dicas para vocês. Bem legais. Tipo, das coisas que mais apareceram. O que você precisa saber. O que você precisa fazer. Tipo, de exame físico. Essas coisas. Eu acho que... Vai ajudar bastante. Fique ligada. Eu acho que... Eu acho que... Tchau. Oi, bom dia. Bom dia. Chegando na MDV? Sim. É onde eu vou fazer o estágio e o papai trabalha? Você? 27 de julho? De agosto. De agosto de 2018. O seguinte estágio. Tá frio, né? Tá frio, né? E eu tô sem casaco. Que divertido. É isso aí, gente. Começando mais um dia de estágio e... Bora pra cima, né, pai? Bora. Olá, bom dia. Bom dia e boa tarde, na verdade. Já fiz o período da manhã na emergência. Dei uma passadinha com os pacientes internados também, mas depois eu vou comentar mais. Fui almoçar com uma amiga e agora já tô voltando. É isso. Mais duas horinhas e vamos pra casa. E já marquei treino. Leg day hoje em 7 e meia. A gente partiu Leg day. Uh. Partiu, 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 aí dei cabelo tracado, mas eu vou prender também, e depois a gente vai conversar sobre coisas muito legais, tipo os temas que eu mais vi na emergência obstétrica nesses dois dias que eu tava lá, tá bom? Tá bem bom o papo, se preparem. Papai trazendo minha jantinha, olha que lindo! O que que tem dentro, pai? Tomate, cebola, queijo, maionese e o microverde. Microverde. Isso aí, que gostoso, obrigada. Tem bastante amulicadinho. Ah, isso é importante. Até bate o coração? Olá, gente, tudo bem? Bom, então, conforme prometido, vou falar pra vocês um pouco de como foram esses dois dias, vou contar também por que eu escolhi a emergência obstétrica para fazer esses dois dias. Eu acho que talvez eu tenha falado no início do vídeo, mas eu vou comentar um pouquinho com mais detalhes e dar as dicas, né, de temas que eu mais vi nesses dois dias aí de emergência obstétrica, que com certeza são as coisas que mais aparecem numa emergência relacionadas à gravidez, né? Então, são temas muito bons se você for fazer um estágio na emergência obstétrica ou se você vai dar um plantão em algum lugar que não tenha maternidade, tá? Porque realmente você tem que saber encaminhar ou saber mais ou menos, pelo menos, o que fazer, né? Então, vamos começar. Bom, a primeira coisa que eu escolhi esse lugar pra fazer esses dois dias, porque foi o estágio que eu vou perder, perder, entre aspas, por conta da pandemia. Quando parou o internato ali em março, eu estava iniciando exatamente o estágio da emergência obstétrica, que eu ficaria duas semanas, mais ou menos, na emergência obstétrica. E por conta da pandemia, esse estágio acabou sendo, se perdendo aí no meio dos ajustes de datas pra gente se formar até o fim do ano. E aí, pra não ficar sem nada de emergência obstétrica, que é um tema super importante, né, um estágio super importante, eu escolhi fazer esses dois dias lá na emergência do serviço, onde a gente costuma já fazer esse estágio. Não foi todo mundo da minha turma que perdeu, foi só cinco pessoas, né, e eu sou uma dessas cinco. E nessa semana, cada pessoa da minha sala escolheu mais ou menos o que eu gostaria de repor, ou de fazer, como banco de horas, pra se houver necessidade também de algum ajuste de horas até o final do ano, por questão da pandemia, pra gente poder se formar. Bom, agora vamos, esse é o motivo que eu escolhi, né, agora vamos aos temas que eu mais vi. As duas primeiras coisas que você vai ter que conhecer são as síndromes hemorrágicas do primeiro, da primeira metade da gestação e da segunda metade da gestação. Alguns livros dividem também entre primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, mas no caso são as síndromes hemorrágicas, como abortamento, todos os tipos de abortamento, mola, gravidez ectópica, placenta prévia, descolamento prematuro de placenta, essas questões, são as coisas que mais, com certeza, o que mais apareceu, foi gestante tendo algum tipo de sangramento, gente, que agonia esse quadro, peraí, vou arrumar. Agora sim, foi gestante tendo algum tipo de sangramento, alguma coisa diferente, algo desse gênero. Outra coisa que tem que conhecer é infecção urinária, né, é bem comum, e as vulvoginites e cervicites, que são as infecções ali da vagina e do colo do útero. Isso, importantíssimo, tá? Outra coisa que apareceu duas vezes nesses dois dias, uma em cada dia, inclusive, e que daí eu considerei como algo que você tem que pelo menos saber reconhecer, reconhecer pelo menos o principal tratamento, é mastite. Mastite eu achei uma coisa bem importante. Vai aparecer mais nas puérparas, né, não na gestante, mas elas buscam a maternidade também, ou a emergência obstétrica, ou até um PA, pra fazer a avaliação dessa infecção na mama, né? E deixa eu pensar o que mais que nós vimos muito. Ah, gente, trabalho de parto, óbvio, né? Todos os sinais de trabalho de parto, quando que eu sei que uma mulher realmente tá em trabalho de parto, quando que, aí depende do protocolo da instituição, quando que você vai internar essa mulher realmente pra ter o bebê, com quantos centímetros de dilatação, e muito importante você também conhecer, quando você faz o toque vaginal, saber se o colo tá fechado ou se tem alguma dilatação. Claro que saber quantos dedos, quantos centímetros, né, de dilatação, aí é uma questão de experiência, mas você pelo menos saber fazer o toque, saber se o colo tá fechado ou não, é bem importante. E isso é uma questão de você fazer toque realmente, se dispor a fazer isso durante seus estágios no internato. Acho que é isso, gente. Se você gostou, né, de eu compartilhar essas dicas, ou desse vídeo todo, me conta aqui nos comentários, deixa um like aqui no vídeo também, que isso me incentiva muito a continuar gravando pra vocês, a não deixar a peteca cair aqui no canal, tá? E também se inscreve aqui no canal pra continuar recebendo as notificações e sabendo mais detalhes dos vídeos e tudo que eu faço por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí